Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati e nós damos sequência a nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no município de Itupã-Siretã, no estado do Rio Grande do Sul, para verificar o desenvolvimento da colheita do trigo e também as perspectivas, o desenvolvimento da colheita da safra de verão 2021 lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor técnico, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo José Domingos, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia Guilherme, bom dia ao Agro do Brasil, é uma satisfação sem dúvida estar aqui disposto a contribuir e repartir um pouco daquelas informações que a gente tem baseado em fatos aqui do Rio Grande do Sul. José, vamos começar falando sobre o trigo, como é que estão os trabalhos de colheita aí na região, aquela expectativa que a gente tinha de perdas depois das giadas, vão se confirmando por aí? A condição do trigo no Rio Grande do Sul, em situação de colheita, é sem dúvida uma das melhores condições climáticas para a execução dos trabalhos. Mas quando a gente olha o período para chegar até aqui, a gente entende o fenômeno da geada, que a gente já comentou numa outra oportunidade, onde ela trouxe prejuízos muito forte e também com relação à estiagem do período inverno-primavera, onde também tem um reflexo muito forte na cultura. Nós vivemos um pouco de tradição, por ser um estado que tem uma tradição muito forte e aquele dito de dizer que a flor do trigo tinha que cair na racha do solo, esse ano ela foi em excesso. Então os nossos trigos, eles não estão respondendo às produtividades esperadas e aos investimentos principalmente, por decorrência primeiro da geada e por consequência da estiagem, que no momento mais precioso para o enchimento de grão, nós tivemos uma baixa, um baixo índice pluviométrico, o que acarreta num grão onde ele não encheu bem, embora nós tenhamos aqui um pH extraordinário em algumas cultivares, mas que devido à falta de água não é melhor. Aí, José, da última vez que a gente conversou, né, lá no final de agosto, era uma expectativa de 35% nessa queda de produção do trigo. É por aí mesmo os números que vão sendo confirmados? Os números se confirmam agora nas colhedoras e principalmente naquelas glevas já que passam de 60% da área colhida no Rio Grande do Sul e é realmente por aí. Pequenas ilhas, muito pequenas ilhas de produtores que estão tendo produtividade satisfatória ou de acordo com o investimento. Então, nós temos alguns produtores colhendo na faixa de 3.600, 4.000 quilos com raríssimas situações, mas o restante basicamente abaixo de 3.000 quilos por hectare, o que fica em desacordo com as condições climáticas e com a emergência da lavoura de trigo de como estava durante os meses de julho e os primeiros 15 dias de agosto. E depois, no segundo tempo, vamos dizer assim, a situação mudou bastante. Mas o que muda no mercado de trigo e principalmente nessa cultura é o valor de mercado dela, aonde ela vem subindo, por exemplo, na nossa região aqui do Tupanceletã, na faixa de praticamente R$ 3,00 por dia nos últimos dias. E aí, José, olhando agora para as lavouras de milho, como é que foram essas atividades de plantio do milho por aí e o desenvolvimento até esse momento, levando em conta esse cenário de falta de chuvas aí no estado? A lavoura de milho, nos últimos dias, ela ganhou uma chuva, aquela chuva que foi geral no Rio Grande do Sul e ela se recuperou um pouco. Mas as lavouras de sequeiro, elas já têm perdas muito consideráveis, principalmente para o setor leiteiro, onde ele tem no milho a principal fonte de silagem e isso já tem uma quebra muito considerável. Com relação às lavouras irrigadas, que é onde tem a maior concentração do milho na nossa região, nós podemos dizer o seguinte, que o produtor está fritando o bolo e cuidando do gato. Ele está cuidando a água no pivô e está olhando para a barragem dele, o reservatório dele, que tem muito pouca água e que, se não voltar a chover, vai comprometer a cultura muito seriamente no momento que é vital a água, que seria ali nos primeiros 15 dias do mês de dezembro, que a gente espera que, poxa lá, venha a chuva de modo geral e a gente possa também voltar a guardar água, já que milho está consumindo água bastante, dias quentes e noites frias, o que de modo geral é bom para milho, mas com um solo com baixa umidade, então temos que estar repondo sempre água para manter a folha resfriada. E aí, os trabalhos de plantio da soja também já enfrentando dificuldades por essas mesmas questões climáticas, né? A nossa cultura principal do Rio Grande do Sul e do Brasil, ela, no Rio Grande do Sul hoje, segundo os dados que a gente pegou com alguns colegas aqui antes de falar com vocês, de várias regiões do Estado, nós devemos estar com 36% da área semeada no universo de 6 milhões e 20 mil hectares, mas 36% da área semeada, sendo que nos últimos dias a área semeada, ela pode voltar a ter uma semeadura talvez de 50% disso, porque nós não temos umidade no solo, nós faz seis dias que nós temos um vento do quadrante sul para o norte em alta velocidade, rajadas de vento a mais de 25, 30 quilômetros por hora e, por consequência, tirando muito a umidade do solo, o que não garante mesmo uma emergência das nossas sementes. As nossas sementes vêm de um ano de estiagem, nós não temos uma reserva técnica de semente suficiente e a situação é muito difícil para a cultura da soja. Veja bem, nós estamos hoje com essa data congeadas já, onde já se pode verificar nessa manhã no Estado do Rio Grande do Sul e com previsão de chuva apenas para o dia 19 de novembro. Pelos nossos dados aqui, em 5 de novembro, nós já estaríamos com 55, 60% da área semeada ou até mais em algumas regiões, mas a nível de Estado era isso. E hoje a gente caminha com 36% e com alguns produtores que têm zero de área semeada. Tem produtores que não conseguiram semear nada ainda. Por quê? Porque o solo não oferece condições e porque realmente nós não temos água no solo. E aí, pensando numa janela ideal, num período melhor para esse plantio, até quando é possível estender esse plantio da soja e ainda garantir boas produtividades? Muito bem colocada a sua pergunta, muito oportuna. Parabéns. Isso mostra sensibilidade com o agroconhecimento, Guilherme. A partir do dia 19, se confirmar essa chuva, nós já não temos a melhor janela de semeadura dado os grupos de maturação das cultivares que nós estamos trabalhando, que é aquela que nós conhecemos melhores, embora tenhamos alguns lançamentos de cultivares. Mas se nós voltarmos a semear realmente soja a partir do dia 19 de novembro e ainda assim ter que ressemear algumas áreas, fica difícil de falar isso sem os fatos acontecerem, mas vamos usar aqui da experiência técnica. Nós já teríamos aqui 25% de quebra numa produtividade de 50 sacos, que é o que a gente tem de média nessa lavoura chamada Rio Grande do Sul. E aí, José, diante de todo esse cenário, com todas essas dificuldades, como é que fica a possibilidade do produtor aí da região e do Estado fazer negociações, fechar contratos, até para aproveitar esses preços bons da soja e do milho, mas diante de toda essa incerteza, como é que fica essa movimentação? Parada. O produtor não vai procurar ninguém para vender nada, Guilherme. O produtor está procurando mais é psicólogo no momento. Ele não tem condições de procurar ninguém porque ele não pode vender o que ele não tem. Vou te dar um exemplo bem claro. O que tem vendido da safra gaúcha, se antes de nós começarmos a semear, representava aí seus 35%, 40%, hoje com a estiagem, esses 35%, 40% pode virar 80%. Porque eu não sei se nós vamos conseguir cumprir os contratos que aí já existem. Nós viemos numa safra onde nós não conseguimos cumprir todos os contratos. Em alguns casos, se renegociou o contrato. Então, eu diria assim, hoje a situação é muito complicada a nível do Rio Grande do Sul e talvez nós já tenhamos 90% da safra do Rio Grande do Sul vendida por ocasião da possibilidade de retorno disso na semeadura. Talvez a gente não consiga cumprir nem esses contratos. Então, o produtor não vai buscar vender ou comprar nada e sim buscar um pouco de amparo para o seu sistema emocional e isso vem da psicologia e daqueles que buscam equilíbrio. Mas nós não somos vendedores no momento. Nós estamos na arquibancada sem condição de jogo. José Domingos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário complicado para as lavouras aí no Estado. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu te agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança que me dá de poder conversar com o público que a gente tem, que é o agricultor, repartir com a sociedade as nossas dificuldades e dizer para o agricultor que ele tenha equilíbrio emocional. É muito difícil, pois 50% não depende da gente para conseguir os nossos objetivos. É muito claro as nossas dificuldades climáticas, mas nós temos que nos manter porque é uma atividade há muito tempo já dita que é uma fábrica a céu aberto. O Brasil precisa muito do agricultor. Nós precisamos estar unidos cada vez mais. E quero dizer a você e aos Notícias Agrícolas que vocês são a nossa voz para levar a nossa comunicação, principalmente ao público urbano, e entender que tudo aquilo que existe no seu prato de comida do dia a dia passa por situações como essa que estamos vivendo agora. José Domingos, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando o desenvolvimento de toda essa situação aí na região e aí no Estado. Muito obrigado. Enquanto conosco. Esse, o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor técnico, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário para as lavouras lá na região de Tupã-Seretã e lá no Estado do Rio Grande do Sul. Segundo o que o José Domingos comentou com a gente, as lavouras de trigo vão sendo colhidas nesse momento, as condições climáticas para colheitas são muito favoráveis, mas essas lavouras sofreram bastante ao longo do ciclo, com as geadas no mês de agosto, também com a falta de chuvas depois desse período e aí as previsões que apontavam perdas aí ao redor dos 35% na produção vão se confirmando nesse momento. São poucos daqueles produtores que conseguem colher acima dos 3 mil quilos por hectare, se confirmando essa situação complicada para o trigo, que por outro lado se reflete em preços subindo. O José Domingos destacando que nos últimos dias o preço do trigo subiu cerca de R$ 3,00 por dia lá na região de Tupã-Seretã, o que vai refletindo justamente essas perdas na hora da colheita. Olhando para a safra de verão, a safra de milho que já foi implementada lá no Estado vai sofrendo com a falta de chuvas. O José Domingos destacando que as lavouras de sequeiro em situação bastante complicada, as lavouras irrigadas, o produtor ainda consegue fazer a manutenção dessas áreas, garantir esse desenvolvimento com irrigação, mas os reservatórios já começam a ficar baixos, ficar vazios e aí essa situação começa a preocupar. A chuva precisa chegar lá no Estado. O José Domingos destacando que os primeiros 15 dias de dezembro vão ser fundamentais para a definição dessa produtividade do milho, então é preciso chuva para garantir o bom desenvolvimento do cereal lá no Estado. Olhando para a safra de soja, trabalhos de plantio bastante prejudicados, muitos produtores sem iniciar os seus trabalhos até o momento, alguns começando, mas com dificuldades. A perspectiva do José Domingos é que o Rio Grande do Sul tem, nesse momento, 36% da área plantada, quando o esperado seria algo próximo dos 50% das lavouras. Com isso, as dificuldades vão aparecendo, até mesmo para aquele produtor que conseguiu semear a germinação e o crescimento vai sendo dificultado por conta da falta de chuvas e aí um alerta importante, o José Domingos destacando que a boa janela para o cultivo da soja no Estado vai até o próximo dia 16, a partir daí esse potencial produtivo já começa a ser prejudicado, então um momento bastante difícil, de bastante apreensão para o produtor gaúcho, esperando que essas chuvas possam acontecer para garantir algum desenvolvimento das suas lavouras. Diante de tudo isso, negociações paradas nesse momento e já com alto risco de não cumprir os contratos já firmados. O José Domingos destacando que antes do plantio eram 35%, 40% dessa safra negociada, mas como esse potencial produtivo já vai ficando reduzido, essa perda santual de vendas já realizadas pode chegar até 90% do que vai ser colhido lá na frente, de acordo com essa perspectiva de perdas, então é um momento bastante difícil, de bastante apreensão para o produtor lá da região. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.